Artes urbanas que transformam paredes comuns em obras-primas. A arte consegue ser um portal que leva você à magia da ambiguidade. E o grau de perfeição é definido pelos olhos que a veem. O artista se caracteriza por sua técnica única e suas obras plasmadas nas paredes. James Cochran, também conhecido como Jimmy C., nasceu em Sheffield e cresceu na Austrália. Ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do movimento underground do grafite durante o início dos anos 1990. E, depois de trabalhar em várias encomendas de murais e projetos de artes comunitárias, concluiu o mestrado em artes visuais na University of South Australia, com interesse em pintura a óleo realista urbana e figurativa. Seus dois interesses em grafite e pintura a óleo convergiram, levando ao desenvolvimento do estilo pontilista de aerosol de Cochran. Retratos ou paisagens urbanas pintadas inteiramente de pontos e traços de tinta spray. Essa técnica desenvolveu-se no que ele chamou de pinturas de gotejamento e pinturas de rabiscos, compostas por camadas de gotas coloridas ou linhas energéticas para formar paisagens urbanas e retratos vibrantes e poéticos. Essa técnica chamou a atenção das pessoas, fazendo com que o trabalho do criativo artista se tornasse popular nas redes sociais, como o Instagram, Facebook e Youtube.